Mística Cidade de Deus capítulo 5 do livro 5 do tom 3 Depois de três dias o menino Jesus é encontrado no templo discutindo com os doutores Razões da perda do menino Deus No capítulo passado fica em parte resolvida a dúvida que alguns poderiam ter ao pensar que Nossa Divina Senhora sendo tão cuidadosa e atenta ao acompanhar e servir seu Filho Santíssimo poderia tê-lo perdido de vista, ficando ele em Jerusalém Bastaria saber que assim o pôde dispor o mesmo Senhor Contudo, explicarei aqui melhor como aconteceu sem descuido ou voluntário na advertência da amorosa mãe Além de valer-se da aglomeração das pessoas o menino Deus usou outro meio sobrenatural quase necessário para distrair a atenção de sua cuidadosa mãe e companheira Sem isto não deixaria ela de notar que se escondia o sol que a guiava em todos os seus caminhos Aconteceu que ao se separarem os homens das mulheres como ficou dito, o poderoso Senhor infundiu em sua Divina Mãe uma visão intelectual da divindade A força desse altíssimo objeto atraiu-a toda ao interior Ficou tão abstraída, abrasada e alheia aos sentidos que por grande espaço só pôde usar deles para prosseguir o caminho No mais, ficou toda inebriada na suavidade e divina consolação da vista do Senhor São José teve o motivo que já disse ainda que também foi arrebatado interiormente em altíssima contemplação o que lhe tornou mais crível o misterioso equívoco de que o menino ia com sua mãe Deste modo ausentou-se deles, ficando em Jerusalém Quando depois de certo prazo, a rainha se viu sozinha Supôs que ele estivesse com o pai adotivo O menino em Jerusalém Isto aconteceu próximo às portas da cidade Donde o menino Jesus voltou Pondo-se a andar pelas ruas Vendo em sua ciência divina O que nelas lhe haveria de suceder Tudo ofereceu ao seu eterno pai Pela salvação das almas Naqueles dias, três dias Pediu esmolas para daí em diante enobrecer A humilde medicância como primogênito da santa pobreza Visitou os hospitais dos pobres e consolando a todos Repartiu com eles as esmolas que recebeu Ocultamente deu saúde a alguns enfermos no corpo E a muitos na alma Pondo-os no caminho da vida eterna Alguns dos benfeitores que lhe deram esmola Concedeu graças em maior abundância Cumprindo a promessa que depois faria sua igreja Quem recebe o justo ou profeta Receberá recompensa de justo e de profeta Jesus vai ao templo Tendo-se ocupado nesta e noutras obras Da vontade do eterno pai foi ao templo No dia do qual fala o evangelista São Lucas Reuniram-se os rabinos que eram os doutores e mestres da lei Num lugar onde discutiam algumas dúvidas e passagens das escrituras Naquela ocasião disputavam sobre a vinda do Messias Pelas novidades e prodígios que se tinham visto naqueles anos Desde o nascimento do batista e a vinda dos reis orientais Cresceram o rumor entre os judeus de que chegara o tempo do Messias E que já se encontrava no mundo Embora ainda não fosse conhecido Estavam todos assentados em seus lugares Com autoridade e que costumam assumir os mestres E os que se têm por doutos Aproximou-se o infante Jesus Da reunião daqueles magnatas Rei dos reis e senhor dos senhores Sabedoria infinita Aquele que emenda os sábios Apresentou-se ante os mestres da lei Como um discípulo humilde Declarou que se aproximava Para ouvir o que discutiam E se inteirar da matéria que tratavam Se o Messias prometido já viera E se chegar o tempo da sua vinda ao mundo Erro dos Rabinos As opiniões dos letrados Variavam muito sobre este ponto Afirmado por uns e negado por outros Os do lado negativo Alegavam algumas passagens e profecias das escrituras Interpretadas erradamente e materialmente Como disse o apóstolo Entendida sem espírito a letra Estes sábios Enfatuados Afirmavam que o Messias viria Com majestade e grandeza de rei Com seu grande poder Libertaria seu povo Da servidão temporal Que os mantinha sujeitos aos gentios Ora Deste poder e libertação Não havia indícios Na atual condição dos hebreus Impossibilitados De sacudir do pescoço O jugo do império romano Esta opinião Tinha grande influência Sobre aquele povo cego e carnal Entendiam ser só para eles A redenção Que o Messias viria operar Para seu povo Com o poder divino De sua majestade e grandeza Esta redenção seria temporal e terrena Como ainda hoje esperam os judeus Obcecados Pelo véu que obscurece seus corações Conforme Isaías 6.10 Ainda não se convenceram Que a glória, majestade e poder De nosso Redentor E a liberdade que veio trazer ao mundo Não é terrena e perecível Mas sim celeste Espiritual e eterna E não só para os judeus Ainda que foi oferecida a eles Em primeiro lugar Mas para toda a raça humana De Adão Sem exceção O menino no meio Dos doutores Viu o mestre da verdade Jesus Que a disputa Ia se encerrar Com esse erro Pois os poucos Que discordavam Dessa opinião Eram vencidos Pela autoridade E argumentos Dos outros Como o Senhor Viera ao mundo Dar testemunho Da verdade João 18.37 Que era ele mesmo Não quis consentir Nessa ocasião Quando importava Tanto manifestá-la Que pela autoridade Dos sábios Ficasse estabelecido O erro contrário Sua caridade imensa Não tolerou Ver aquela ignorância De suas obras E altíssimos E altíssimos fins Dos mestres Que deviam ser idôneos Ministros Da verdadeira doutrina Para instruir o povo No caminho da vida E de seu autor Nosso Redentor O menino Deus Aproximando-se mais Do grupo em discussão Para manifestar a graça Que se derramava De seus lábios Com rara majestade E formosura Pôs-se no meio deles Como quem deseja Expor alguma dúvida Seu aprazível semblante Despertou naqueles sábios O desejo De ouvi-lo Atentamente As profecias Sobre o Messias Disse o menino Deus Ouvi e entendi Perfeitamente Vossa conferência Sobre a vinda Do Messias E a conclusão A que chegastes Concordo Que os profetas Diziam Que sua vinda Será com grande Poder e majestade Como aqui se referiu Citando seus testemunhos Isaías diz Que será nosso Legislador e rei Que salvará seu povo Em outro lugar Afirma Que virá Com grande cólera Davi também Asegurou Que abrazará Todos seus inimigos Daniel afirma Que todas as tribos E nações O servirão O eclesiástico Declara Que com ele Virá grande Multidão de santos Os profetas E as escrituras Estão cheias De semelhantes promessas Para manifestar Sua vinda Com sinais Muito claros E visíveis Se forem Olhados Com atenção E luz A dúvida Porém Se levanta Quando Estas E outras Passagens Dos profetas Parecem Se contradizer Uma vez Que todos São igualmente Verdadeiros É forçoso Que se lhe dê O verdadeiro Sentido Que permita Concordarem Mutuamente Assim como Entenderemos O que diz O mesmo Isaías Virá da terra Dos viventes E quem Contará Sua geração Foi saciado De opróbios Será conduzido A morte Como a ovelha Ao matadouro Sem abrir a boca Jeremias afirma Que os inimigos Do Messias Se unirão Para persegui-lo Para pôr veneno Em seu pão E apagar Seu nome Da terra Ainda que não Prevalecerão Davi diz Que será O opróbio Dos homens Qual verme Pisado E desprezado Zacarias Anuncia Que virá Manso E singelo Montado Num humilde Animal E todos Os profetas Apresentam Os mesmos Sinais Do Messias Prometido As duas Vindas Do Messias Pois Como será Possível Acrescentou O menino Deus Aceitar Estas profecias Se supomos Que o Messias Virá Com majestade E poder Armado Para vencer Todos os reis E monarcas Pela violência E derramamento Do sangue Alheio Não podemos Negar Que virá Duas vezes A primeira Para remir o mundo E a segunda Para julgá-lo Sendo assim As profecias Devem ser aplicadas A estas duas vindas Dando a cada uma O que lhe compete Como o fim Destas duas vindas Serão diferentes Também serão Suas circunstâncias Pois Pois o papel Desempenhado Numa Será Diferente Da outra Na primeira Vencerá O demônio Derrubando Do poder Que adquiriu Sobre as almas Com o primeiro Pecado Para isto Em primeiro lugar Há de oferecer A Deus Reparação Por todo Gênero Em seguida Ensinará Os homens Pela palavra E pelo exemplo O caminho Da vida eterna Para vencer Os inimigos Como servir E adorar Seu Criador Redentor E como corresponder E bem usar Dos benefícios E dons recebidos De sua mão Então esta é A vinda de Jesus Que é o que vai acontecer Agora Com a gente Que está acontecendo Já A gente precisa Os filhos da divina vontade Entrando no gancho Os filhos da divina vontade São justamente Para isso Para viverem isso Oferecer a Deus Reparação Por todo O gênero humano É isso Principal Que a gente faz Ensinar os homens Pela palavra E pelo exemplo Então A gente tem que ser Fonte da palavra De Deus E ser o exemplo Ser a luz Que vai ser um exemplo De Jesus na terra O caminho Da vida eterna Saber Explicar O livro do céu O caminho Da vida eterna Como vencer Os inimigos Que é a vontade Humana Principalmente Como servir E adorar Seu Criador Redentor Fazendo os giros Da alma Reconhecendo O Criador Começando a contemplar O Criador As suas criaturas Fazendo os giros Da alma E as rodadas De santificação E como corresponder E bem usar Os benefícios E dons recebidos De sua mão As luzes Que ele dá Como usar Para poder Oferecer isso Para as almas Tem que ser Para a comunidade Tem que ser Para o povo Que é o que a gente Vive falando Aqui no nosso canal Muito bom Muito bom Maravilhoso Maravilhoso A estes fins O Messias Ajustará Sua vida e doutrina Na primeira vinda A segunda vinda Será para pedir contas Aí tem um aviso No final Mas ele já está Mandando o aviso Que é o livro do céu A segunda será Para pedir contas A todos No juízo universal E dar a cada um A recompensa De suas obras Boas ou más Aí o juízo final Que ela está falando aqui Castigando os seus inimigos Com furor e indignação Isto é O que dizem os profetas De sua segunda vinda Essa é a segunda vinda Oficial mesmo A juízo final Então tem uma Pré-vinda Vamos dizer assim Muito bom Correta a interpretação Das profecias De acordo com isto Se quisermos entender Que a primeira vinda Será com poder e majestade Ah, então a primeira vinda É essa que a gente está esperando E a segunda é a outra Entendi Está vendo, gente? A gente tem que prestar atenção De acordo com isso Se quisermos entender Que a primeira vinda Será com poder e majestade Vai ser Vai ser mesmo Como disse Davi Que reinará de mar em mar É o reino glorioso Reino da divina vontade Como dizem os outros profetas Isaías 52, 6 Jeremias 30 Ezequiel 37 Nossa, vou colocar tudo isso hoje Não esteja preparados Tudo isto Não se pode interpretar materialmente De um reino Em aparato majestoso Sensível e corporal Deve-se entender De novo Reino espiritual É um reino espiritual Que fundará Numa nova igreja Católica Que vai ser universal De uma vez por todas E se estenderá Sobre todo o órgão Com majestade Poder e riquezas Da graça E da virtude Contra o demônio Que delícia vai ser isso Uau O reino da divina vontade Que lindo Lindo, 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 lindo Esta interpretação Permite que as escrituras Concordem entre si Realmente O leio do céu Só faz isso E não é possível Dar-lhes outro sentido O fato do povo de Deus Estar sobre o império romano Sem poder libertar-se Não constitui sinal Para negar A chegada do Messias Mas pelo contrário É prova infalível Que ele já veio ao mundo Nosso patriarca Jacó Deixou este sinal Para seus descendentes O saberem Ao ver a tribo de Judá Sem o cetro E o governo de Israel E agora confessais Que nem esta tribo Nem qualquer outra Tem esperança De o recuperar Tudo isto é provado Também pelas semanas De Daniel Que já se completaram Mas Jesus falou Que Roma Que o Papa Dará lugar A Jerusalém Que o Papa Vai fazer o povo Voltar para Jerusalém Para seu centro Da fé Quando aconteceu O reino da divina vontade Quem tiver memória Há de se lembrar Do que ouviu contar Há poucos anos Foi visto em Belém A meia noite Um grande resplendor E alguns pobres pastores Foi dito Que o Redentor Nascera Dentro de pouco tempo Vieram do oriente Alguns reis Guiados por uma estrela À procura Do rei de judeus Para adorá-lo Tudo isso Estava profetizado Em Miquéia 5 Salmos 71 E 10 Isaías 60 O rei Herodes Pai de Arquilau Acreditou sem duvidar E mandou tirar A vida de tantos meninos Para entre eles Tirar a daquele rei Recém-nascido Temendo que o sucedesse No reino de Israel Maria e José Encontram Jesus Outros argumentos Apresentou o menino Jesus E sob forma de perguntas Ensinava com o poder divino Os escribas Eletrados Ouviam na mudos Olha Tudo Jesus falando Isso aqui Tudo Jesus falando Que lindo O livro do céu Aqui Por um menino de 12 anos Jesus com 12 anos Que lindo Meu Deus do céu Outros argumentos Apresentou o menino Jesus E sob forma de perguntas Ensinava com o poder divino Os escribas E letrados Ouviam na mudos E olhando uns Para os outros Com grande admiração Perguntaram Que maravilha é esta Que rapazinho prodigioso De onde que é Esse menino Não foram além Desta admiração E não O conheceram Nem suspeitaram Que era aquele Que os instruía E iluminava Sobre tão importante Verdade Neste momento Antes que o menino Deus terminasse Sua explanação Chegaram Sua mãe E o castíssimo Esposo São José Com o tempo De ouvir As últimas frases Terminada a preleção Levantaram-se Todos os mestres Tornados de espanto Tomados de espanto E admiração Arrebatada Pela alegria Divina Senhora Aproximou-se De seu filho Amantíssimo E em presença De todos os circunstantes Disse O que se refere São Lucas Filho Por que procedestes Assim Vede como Vosso pai E eu Os procurávamos Cheios de aflição Esta amorosa Queixa Foi feita Pela Divina Mãe Com tanta reverência Quanto afeição Adorando-o Como Deus E representando-lhe Sua aflição Como a filho Respondeu ele Por que me procuráveis? Não sabias Que devo cuidar Das coisas Que se referem Ao meu pai? Lindinho Queixa de Maria Diz o evangelista Que eles não entenderam O mistério Destas palavras Porque então Lhes foi oculto Isto procedeu De duas causas O gozo interior Que colheram Do que haviam Simeado Com tantas lágrimas E a presença De seu rico tesouro Encontrado Os absorveu Tirando-lhes Qualquer outra atenção Também não tinham Chegado a tempo De se inteirar Do assunto tratado Naquela disputa Além de tudo isto Para a nossa Advertidíssima Rainha Havia razão De lhe estar Encoberto O interior De seu filho Santíssimo Onde poderia Tudo conhecer E que só depois Lhe foi novamente Descoberto Despediram-se Os doutores Comentando O assombro De terem ouvido A sabedoria Eterna Embora ainda Não a conhecessem Ficavam Ficando quase Sozinhos Disse A mãe Santíssima Ao seu divino Filho Estendendo-lhe Os braços Com maternal Afeto Dá licença Meu filho A meu Desfalecido Coração Para manifestar Sua pena Que nela Não perca a vida Se for de proveito Para vos servir Não me expulseis De vossa presença E aceitai-me Como vossa escrava Se foi descuido Meu perder-vos De vista Perdoai-me Tornai-me Digna de vós E não me castigueis Com vossa ausência O menino Deus Recebeu-a com agrado E se ofereceu Para ser seu mestre E companheiro Até o tempo Conveniente Com isto Sossegou Inocente E abrazado Coração Da grande senhora E partiram Para Nazaré Maria goza De novo Da visão Da alma De Jesus Afastando-se Um pouco De Jerusalém Quando se Encontravam A sós No caminho A prudentíssima Senhora Se prostrou Em terra Adorou Seu Filho Santíssimo E lhe pediu A bênção Não o havia Feito exteriormente Antes Por estarem No templo Entre estranhos Assim A divertida E atenta Era em não Perder Oportunidade De proceder Com a plenitude De sua Santidade O infante Jesus Levantou-a Do solo E lhe falou Com aprazível Semblante E carinhosas Palavras Ao mesmo Tempo Afastou O véu E lhe manifestou Novamente Sua alma Santíssima Com todas Suas operações Com maior Clareza E profundidade Que antes No interior De seu Filho Deus Conheceu A Divina Mãe Todos os mistérios E atos Que ele Realizara Naqueles Três dias De ausência Entendeu Tudo Quanto Se passara Na discussão Com os doutores O que o menino Jesus Lhe disse As razões Que teve Para não se revelar Mais claramente Como o Messias Verdadeiro Outros Muitos Segredos Ocultos Manifestou A sua Virgem Mãe Sendo ela O arquivo Onde se depositavam Todos os tesouros Do verbo Humanado Para quem Todos E por todos Ela lhe desse O tributo De glória E louvor divino Como ao autor De tantas maravilhas Assim O fez A virgem Mãe Com satisfação Do mesmo Senhor Depois pediu Ao divino Filho Que descansasse Um pouco No campo E tomasse Algum sustento Ele aceitou Recebendo Da mão Da grande Senhora Que de tudo Cuidava Com a mãe Como mãe Da sabedoria Durante a viagem Fazendo Muitos milagres No decurso Do caminho A divina mãe Ia falando Com seu querido Filho Sobre os mistérios Que lhe manifestaram No seu interior A respeito Da discussão Com os doutores O celestial mestre A instruiu Vocalmente Do que ele Mostrara Intelectualmente Declarou-lhe Em particular Que aqueles Letrados E escribas Não chegaram A conhecê-lo Por messias Por causa Da presunção E arrogância Que tinham Da própria Ciência Seus Entendimentos Encontravam-se Obscurecidos Pelas trevas Da soberba E não puderam Perceber a luz Ainda que foi Tão intensa A que o menino Deus Lhe propôs Suas razões Os teriam Convencido Suficientemente Se tivessem A vontade Bem disposta Pela humildade E desejo Da verdade Mas o obstáculo Que opuseram Impediu-lhes De a encontrar Apesar de estar Tão clara Ante seus olhos Durante esta viagem Nosso Redentor Converteu Muitas almas Ao caminho Da salvação Servindo-se De sua Mãe Santíssima Como instrumento Dessas maravilhas Com palavras Prudentíssimas E santas Admoestações Esclarecia O coração De todos Com quem A Divina Senhora Falava Deram saúde A muitos enfermos Consolaram Os tristes E aflitos E por toda parte Iam se derramando Graça e misericórdia Sem perder Oportunidade Para isso Noutras viagens Que deixo escritas Já falei Sobre alguns Destes prodígios Assim Não me alongo A referir outros Seriam necessários Muitos capítulos E tempo Para descrevê-los Quando outros E sabedores E dar de graça Diante de Deus De nosso Deus E mestre A seus pais Foi nova admiração Para os anjos Igualmente A dignidade E excelência De sua mãe Santíssima A quem se entregou E submeteu O próprio Deus Feito homem Para que Sob o amparo De São José O governasse E dele Dispusesse Acordava-se Em São José Para que Também fosse Digno Pai Adotivo De Jesus E chefe Da Sagrada Família Vivência Espiritual Entre mãe E filho A obediência E submissão Do filho Santíssimo Por sua mãe Era por esta Correspondida Com virtudes Heroicas Entre outras Excelências Teve uma quase Incompreensível Humildade Devotíssima Gratidão De que Jesus Se houvesse Dignado Voltar A permanecer Com ela Julgava-se Indigna De favor Tão especial E aumentou Em seu fiel Coração O amor E solicitude No serviço De seu filho Deus Era tão Incessante Em lhe Agradecer Tão pontual Atenta E cuidadosa Em servi-lo Sempre de joelhos E apegada Ao pó Que admirava Os supremos Serafins Além de tudo Era oficiosíssima Em imitar As ações Do filho Pondo toda A atenção Em copiá-las E cuidado Em praticá-las Esta plenitude De santidade Feria o coração De Cristo Nosso Senhor E a nosso modo De entender Prendia-o Com cadeias De invencível Amor Entre a divina Princesa E seu Deus E filho Verdadeiro Produzia-se Uma circulação De amor E obras Que excedem A qualquer Entendimento Criado No oceano De Maria Entravam Todas as Caldelosas Correntes Das graças Do verbo Manado Sem que Esse mar Transbordasse Porque tinha Capacidade Para contê-las A feliz Mãe Da sabedoria Fazia-as Voltar A seu princípio Atribuindo-as A ele Que as devolvia Novamente Para ela Assim Estes fluxos E refluxos Da divindade Pareciam existir Apenas Para a filha e mãe Este é o mistério Encerrado Naquelas humildes E reconhecidas Palavras Da esposa Nos cânticos Meu amado É para mim E eu para ele Que se apancenta Entre os lírios Enquanto se aproxima O dia E se afastam As sombras Em outra passagem Eu sou do meu amado E ele é meu Sou para meu dileto E ele se volta Para mim Conforme Cânticos 7 e 10 Vivência exterior Entre filho e mãe Encontrando matéria Tão bem Próxima E bem disposta Como o coração Puríssimo De sua mãe Era forçoso Que o fogo Do divino amor Que ardia No peito De nosso Redentor E que viera Acender Na terra Operasse Com sumatividade Efeitos Sem limites Que só o Senhor Que os produziu Conheceu Advirto Apenas Uma coisa Da qual recebi Inteligência As demonstrações Exteriores Do amor Por sua mãe Santíssima O verbo Manado Media-as Não pela Atural Afeição E inclinação Filial Mas sim Pelo estado De viadora Viajante Da terra Pessoa Da terra Vivendo na terra Da qual A grande rainha Deveria conquistar Muitos méritos Reconhecer Reconheceu O Senhor Que se Com tais Demonstrações Acarinhasse Tanto Como lhe pedia Natural inclinação De filho Por tal mãe O contínuo gozo Das doçuras De seu amado A impediria De merecer Quanto convinha Por este motivo O Senhor Deteve Parte Desta natural Propensão De sua humanidade Por isso que com a gente Ele faz a mesma coisa Deu oportunidade Para que sua mãe Ainda que tão santa Pudesse parecer E merecer Sem gozar O contínuo E doce prazer Dos carinhos Sensíveis De seu filho Santíssimo Por esta razão No convívio Ordinário O menino Deus Guardava Mais gravidade Não obstante A diligentíssima Senhora Ser tão cuidadosa Em servi-lo E prevenir Com incomparável Reverência A tudo o que Necessitava O filho Santíssimo Não lhe fazia Tantas demonstrações De agrado De consolo Quanto merecia A solicitude De sua mãe Jesus fala Muita coisa Sobre isso Aqui Na minha casa Sabe É Um gancho Aqui aproveitando Na minha casa Eu sou uma pessoa Muito dura Na hora que eu vou Falar a verdade E Eu Quando eu vou conversar Com Jesus Sobre isso Eu falo assim Eu queria Eu queria ser mais Ternura Eu queria ser Como a sua mãe Muito Eu queria ser Tanto como a sua mãe Como que eu não Ele falou assim Você que decide Você quer ser A minha mãe Ou você quer ser eu O que que é melhor Aí eu falo pra ele assim Nossa Eu não sei o que é melhor Ai meu Deus do céu Aí Eu falo assim Dá um pouquinho De cada um Porque assim Eu sou muito Entre aspas É dura Não me acho grossa Às vezes sou Mas eu me acho dura Mas aí Jesus fala pra mim Assim É bom pra eles É conquistando Eles estão conquistando Méritos com isso Porque eles amam você demais Se você ficar passando a mão na cabeça Não vai ajudar eles a crescer Então assim Aí eu Eu fico mais consolada Porque eu entendo que Que é necessário ser duro Pra falar a verdade Pra pessoa aprender E nas pessoas que eu dou atendimento Também às vezes eu sou dura Né Eu acho que sou muito pouco dura Mas sou Às vezes tem que ser Né Doutrina da Rainha do Céu Maria Santíssima Esperança e solicitude Minha filha Todas as obras De meu Filho Santíssimo E as minhas Estão cheias De misteriosa doutrina E ensinamento Para os mortais Que a considerem Com atenta reverência O Senhor Ausentou-se de mim Para que procurando Com aflição e lágrimas O encontrasse Com alegria E fruto Para meu espírito Quero que tu me imites Neste mistério Buscando-o Com amargura Que te desperte Incessante solicitude Durante toda a vida Não descanses Em coisa alguma Até possuí-lo Para não mais perdê-lo Para entenderes O desígnio do Senhor Adverte que sua Infinita sabedoria Cria as criaturas Com capacidade Para eterna felicidade Coloca-as no caminho Para alcançá-la Mas na ausência E a incerteza Para que enquanto Não chega a possuí-la Vivam sempre Solícitas E dolorosas Esta solicitude Gera na criatura Contínuo temor E aversão Ao pecado A única coisa Que a pode fazer Perder Aquela felicidade Eterna Nesta disposição Não se deixa Enredar Pelas coisas Visíveis E terrenas No meio Do babulício Da convivência Humana O Criador Vem ampará-la Neste cuidado Acrescentando A razão natural As virtudes Da fé E esperança Estímulos Do amor Que procura E encontra O destino Final Da criatura Além destas Virtudes E outras Que infunde No batismo Envia Inspirações E auxílios Para despertar A alma A não esquecê-lo E a não se descuidar Enquanto carece De sua amável Presença Assim prossegue Sua carreira Até chegar Ao almejado fim Onde encontrará A plena saciedade De sua aspiração E desejo Conforme Salmo 16 15 Engano Das coisas Visíveis Daqui Entenderás A torpe Ignorância Dos mortais Poucos São os que Se detêm A considerar A ordem Misteriosa De sua criação E justificação E o sublime Designo Das obras Do Altíssimo Deste esquecimento Seguem-se Tantos males Como os que Sofrem As criaturas Que se apoderam Dos bens terrestres E se entregam Aos falsos deleites Como se fossem Sua felicidade E último destino Esta suma perversidade Vai de encontro A ordem Estabelecida Pelo Criador Querem os mortais Na vida transitória E breve Gozar Das coisas Visíveis Como se fossem Seu destino Quando deveriam Delas Usar Só para Alcançar E não perder O sumo bem Adverte Pois caríssima Este risco Da estutíssima Humana E tem por falso Todo o deleitável Ao seu gozo E prazer Diz a satisfação Sensível Que se engana Que a mãe Da estutice Que embriaga O coração Que impede Destrói A verdadeira Sabedoria Vive sempre Com santo temor De perder A vida eterna E não Te alegres Fora do Senhor Até possuí-la Teme os perigos Das relações Humanas Se Deus Por meio Da obediência E para sua glória Te colocar Nesta situação Ainda que deves Confiar Na sua proteção Nem por isso Sejas remissa Em te cuidares Não te entregues A amizade Trato das criaturas O maior perigo Para ti O Senhor Te deu Temperamento Reconhecido E afetivo Para que Diverses Facilidade Em correspondê-lhe E empregasses No seu amor Esse benefício Se porém Deres Entrada Ao amor Das criaturas Sem dúvida Te levarão Longe Do sumo bem Deste modo Perverterás A ordem E as obras De sua infinita Sabedoria E é indigno Empregar O maior dom Da natureza Em objeto Que não seja O mais nobre Que nela existe Eleva-te Acima da criação De ti mesma Valoriza As operações De tuas potências Apresenta-lhe O objeto Nobilíssimo Do ser divino O meu Dileto filho Teu esposo O mais belo Entre os filhos Dos homens E ama-o De tua mente Toda tua mente Alma e coração É assim Deus te laisse O melhor Onde De tua mente Sejam O objetivo